Olá, estes são os destaques do Folha Vitória desta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, teve uma reunião em Brasília nesta terça-feira com os ministros Márcio França, dos Portos e Aeroportos, e Renan Filho, da Infraestrutura. Ele está na capital federal desde segunda-feira, quando se reuniu com o presidente da República, Lula, e os demais governadores e chefes em defesa da democracia. No Ministério de Infraestrutura, Casagrande tratou de pontos sensíveis para o Espírito Santo como a respeito de rodovias federais, como as BR-101, 262, 259 e 447, a finalização da obra do Mestre Álvaro e o corredor ferroviário Centro-Leste. E uma forte chuva atingiu municípios localizados na região do Caparaó do Espírito Santo durante o início da tarde desta terça-feira. No município de Una, a prefeitura emitiu um alerta diante da emergência causada pelo fenômeno meteorológico. No município, foram registrados diversos pontos de alagamentos e quedas de barreiras, mas sem relatos de feridos ou desabrigados até o momento. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, CEAP, para fazer valer da decisão da VAR de Execuções Penais do Distrito Federal, divulgou na manhã desta terça-feira uma dista do sistema penitenciário da localidade em razão dos atos terroristas acontecidos na sede dos três poderes no último domingo. Essa lista completa, com nomes até mesmo de capixabas, você confere no folhavitoria.com.br. Para estas e outras notícias, acesse o folhavitoria.com.br. Legenda Adriana Zanotto